Música Os casos de golpes na internet, em aplicativos de mensagens e em redes sociais, tem sido cada vez mais frequente na nossa região e em todo o país. O alerta, que já vem sendo feito pela Polícia Civil aqui de Segip, virou tema de reportagem no programa fantástico da Rede Globo, exibido na noite deste domingo. Oi, pessoal. Eu sou Suíra Paim, delegada de polícia. Eu estou aqui para alertar a população para um golpe que tem ocorrido com bastante frequência, que é o golpe do novo número ou o golpe do perfil falso do WhatsApp. A modelo Carol Trentini contou nas redes que a mãe dela caiu nesse gol. Oi, gente. Estou passando aqui para fazer um desabafo. Minha mãe sofreu um golpe pelo WhatsApp, onde uma pessoa se passou por mim com foto dos meus filhos e tirou todo o dinheiro que ela tinha, todas as economias dela, da conta dela. E, além disso, conseguiu com que ela fizesse empréstimos, valores altíssimos. O golpe começa assim. Bom dia. Adiciona meu novo número, mãe. Foi essa mensagem que a dona Lourdes, que tem 70 anos, recebeu. A foto do contato era da filha com os netos, então parecia tudo certo. No fim, uma imagem típica de mensagens de Dia das Mães. Mãe é mãe. Ela estará com você em todos os momentos. Era próximo do Dia das Mães, então vem toda uma coisa. Mãe, estou precisando da senhora. Se fazendo passar pela Carol, o bandido manda uma mensagem dizendo que a ligação está péssima. Daí, para simular aquele tom de bate-papo, o bandido pergunta se está tudo bem com a dona Lourdes. Ela então responde perguntando se está tudo bem e se a filha trocou de número. Resposta. Sim, está tudo bem. Aí o golpista orienta a dona Lourdes a apagar o outro número. E repete. O sinal do meu telefone está péssimo. E aí começa a pedir dinheiro, né? A mensagem seguinte diz. Tem como fazer um favor para mim? Fui tentar fazer uma transferência e o meu aplicativo do banco bloqueou. E tem que fazer isso agora de manhã sem falta. Eles utilizam o artifício de uma situação de urgência para pedir o dinheiro. E nisso minha mãe tentava ligar por vídeo para a pessoa. E a pessoa falava, mãe, não posso atender agora, já te ligo. Nesse tipo de golpe, a bandidagem inventa desculpas para nunca rolar chamada de voz ou de vídeo. No caso da mãe da Carol, vem mais uma mensagem sobre dificuldade de conexão. Quando atendo, está caindo a ligação. Fala por aqui mesmo. Como os bandidos não só sabiam o nome da mãe da Carol, mas também que a Carol tem irmãs, ainda usaram o segundo truque para impedir que a dona Lourdes descobrisse o golpe. A falsa Carol pediu para a mãe não falar com as outras filhas. Então, mãe, estou precisando da tua ajuda, estou com vergonha. Então, tipo, isso impediu a minha mãe, por exemplo, de contactar minha irmã, minhas irmãs, para falar a respeito. Mas como eles sabiam disso? Os fraudadores, por meio de pesquisa em bancos de dados que são negociados de maneira ilícita, identificam parentes, familiares e contatos próximos das vítimas. Como o Fantástico já mostrou, existe um mercado ilegal de cadastros e dados de pessoas aqui no Brasil e pelo mundo afora. Sem falar que hoje em dia, a vida de quase todo mundo está nas redes sociais. O bandido que enganou a dona Lourdes começou pedindo 25 mil reais. Que seriam para pagar uma dívida da filha com uma tal amiga, daí que o dinheiro tinha que ser depositado na conta tal, no banco tal, da pessoa tal, e não da conta da Carol. Como a história colou, os bandidos foram pedindo mais dinheiro, com a mesma lábia. Mais uma dívida com mais uma amiga, depois outra dívida e assim por diante. Chegou num ponto que minha mãe não tinha mais dinheiro. Minha mãe tinha acabado de vender a casa dela. A nossa casa de infância. Ao todo, foram seis transferências para contas de seis CPFs. Então tinha o dinheiro da casa e o dinheiro do carro dela que ela tinha vendido, porque ela não estava mais conseguindo dirigir à noite. Ela perdeu absolutamente tudo. E não só perdeu, como ela fez dois empréstimos. Dois. Os depósitos foram feitos em dois dias seguidos. E foi no segundo dia que a verdade apareceu. Minha mãe não estava me atendendo. Liguei, liguei. Aí ela atendeu, ela atendeu ríspida. Falou, oi filha. Falei, oi mãe, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, é, né? Tô um pouco nervosa por tudo que tu tava falando hoje. Eu falei, mas mãe, eu não falei com a senhora mais cedo hoje. Falei só no grupo, sobre o nosso sobrinho e tal. Ela falou, como não falou comigo? Esse golpe, ele tem aumentado de forma considerável, principalmente agora nesse período de isolamento social, em que as pessoas passaram a utilizar mais a internet. Aqui em Sergipe, houve um aumento de mais de 200% do início da pandemia até hoje. É possível adotar alguns procedimentos bastante simples para evitar ser uma vítima desse golpe. Para se proteger. Desconfiar de toda mensagem atípica. Desconfiar sempre que a foto do aplicativo estiver vinculada a um número de telefone desconhecido. Antes de tomar qualquer medida, como por exemplo, fazer um depósito ou transferência, checar a veracidade dessa informação, ligando para o número que você tem salvo em sua agenda. O número do contato, e não aquele número que aparece vinculado à fotografia. A Carol e as irmãs adotaram um procedimento de checagem. A comunicação em família, não importando o que diz a mensagem, para poder verificar o que está acontecendo. Meio que um código de verificação tripla, né? Porque nós somos três irmãs. O WhatsApp informa que orienta a vítima a fazer uma denúncia. Essa opção está no menu do aplicativo. E é enviar um e-mail informando o caso. E deixa eu te contar, agora sexta-feira, passada, minha mãe me ligou e falou Filha, você não vai acreditar. Eu falei o quê? Ela falou, acabei de receber uma mensagem. Mãe, troquei de número, anota esse. Que coisa, hein, Carol? Bom, obrigado, viu? Contando essa história, você ajuda muita gente a se defender. A Polícia Civil de Santa Catarina está investigando o caso.